Quem frequentou essa casa de espetáculos na época, diz que muitas das vezes tinha que subir de escadas até o grande salão. E com ternos caros e vestidos deslumbrantes, passavam por dentro da fábrica. E quando chegavam no local do evento, estava com as roupas brancas, toda coberta de farinha. Foi no oitavo andar deste grande moinho de trigo que em 1959 foi construído um grande salão de eventos, onde a ideia principal do seu fundador era incluir as famílias dos trabalhadores da fábrica, fazendo festas de casamento e debutantes, e trazendo shows espetaculares para a alta sociedade. Isso porque seu proprietário era um famoso deputado da época, e conhecia muitas celebridades e chefes de Estado. E transformou um simples salão de festa em um jardim suspenso, batizado como o Palácio de Mármore. Conhecido assim por causa do mármore rosa italiano, material utilizado para sua construção. Até uma capela belíssima foi construída no local. O Palácio de Mármore foi inaugurado em 1959, pelo secretário-geral da ONU da época. Ao longo das décadas, alguns chefes de Estado e até um príncipe esteve aqui nesta grande fábrica. Isso mesmo, embaixo desse salão nobre, já existia há algum tempo uma gigantesca fábrica de farinha. O Moinho São Jorge. A família Chamas construiu esse mega moinho na cidade de Santo André, São Paulo, para abastecer São Paulo e os outros estados do Brasil com uma farinha de qualidade. Moinho esse que usou a mais alta tecnologia, onde apenas um funcionário dava conta do serviço em cada máquina existente na fábrica. E nesse vídeo, além de saber a história do trigo pelo mundo, você vai saber o motivo pelo qual o Moinho São Jorge foi abandonado. Além disso, eu vou te mostrar quem foi o famoso cantor e pianista americano que cantou para os presentes nesse luxuoso salão. E que inclusive tocou nesse piano que se encontra até hoje no interior do Jardim Suspeixo. O Pão Nosso de Cada Dia Quando o homem começou a plantar e criar animais há 12 mil anos atrás, lá estava o trigo, entre os cereais cultivados para alimentar as pessoas. E com o início do cultivo pelas civilizações antigas, mais precisamente na região da Mesopotâmia, onde hoje se encontra o Iraque, que os grãos de trigo começaram a ser consumidos, numa espécie de papa, misturados com peixes e frutas. Mas o pão propriamente dito, como conhecemos hoje, teve a sua origem há 4 mil anos antes de Cristo, com os egípcios que desenvolveram a técnica da fermentação, dando ao pão o aspecto pelo qual todos nós conhecemos. Mais tarde, ganharam o status de símbolo religioso. Na religião católica, pão e vinho compõem a Eucaristia, enquanto na Páscoa judaica, o pão ásimo, sem fermento, é presença obrigatória. Imagine a Roma Antiga como um grande palco. E a política do pão e circo, como ficou conhecida na história, era o roteiro principal. Nesse espetáculo, o pão e o trigo eram distribuídos como cortesia para a plateia, ou seja, a população. Mas o show principal eram as lutas de gladiadores nas arenas. Uma espécie de entretenimento em grande escala. E seu objetivo era distrair o público de seus problemas cotidianos, como o desemprego e outras questões sociais que existiam. Assim, a revolta era evitada. E a cortina se fechava, com a população aplaudindo, mesmo diante dos problemas e adversidades da época. Com esse relato da história, podemos perceber como o trigo foi um alimento de grande importância para a humanidade. O trigo nas Américas Durante a Idade Média, o pão era um alimento básico na dieta das pessoas e era produzido em padarias comunitárias. Na Europa, o cultivo do trigo se expandiu nas regiões mais frias, como Rússia e Polônia. E foi pelas mãos dos europeus que, no século XV, o trigo chegou às Américas. Em 1534, um deles em especial trouxe o precioso alimento aqui para o Brasil. Seu nome? Martim Afonso de Souza, que desembarcou na Capitania de São Vicente. Mas ele nem imaginava que o alimento mais popular da humanidade ia encontrar uma barreira quase que intransponível aqui no Brasil. Que barreira foi essa? E o que estão fazendo para mudar esse cenário? Você vai ver agora. Semeando em terras brasileiras No Brasil, o trigo chegou pelas mãos dos portugueses no século XVI. Porém, os primeiros cultivos em São Vicente e São Paulo não prosperaram devido ao clima desfavorável para as variedades do cereal trazidas da Europa. As condições climáticas, como secas, geadas e chuvas nas colheitas, foram e ainda são os principais desafios para a produção de trigo no Brasil. Então, a principal barreira natural que dificultou no século XVI e ainda dificulta o plantio de trigo no Brasil até hoje são as condições climáticas desfavoráveis. O Brasil atualmente importa a trigo, mas está trabalhando para se tornar autossuficiente na produção do grão nos próximos dez anos. A expansão do cultivo no cerrado do Brasil Central é uma das estratégias para alcançar esse objetivo, aproveitando a área, tecnologia e produtores qualificados na região. Os primeiros moinhos No Brasil do século XVII, os primeiros moinhos foram construídos entre 1614 e 1616 em São Paulo. Chamados de moinhos de água, eles eram essenciais para moer o trigo e triturar o milho. Os maiores moinhos eram usados para o trigo, enquanto os menores serviam para processar o milho. No ano de 1887 foi inaugurado o Moinho Fluminense no Rio de Janeiro. Foi o primeiro moinho de trigo do país. Seu alvará de funcionamento foi assinado pela Princesa Isabel e sua importância vai além do comércio nacional. A partir de então, os grandes moinhos começaram a aparecer por todo o Brasil. E foi no início do século XX que um homem ajudou muito no desenvolvimento da plantação de trigo em terras brasileiras. Seu nome? Conde Francisco Matarazzo. Ele abriu o caminho para a moagem de trigo por aqui, construindo um gigantesco moinho. O Moinho Matarazzo foi um dos primeiros moinhos de trigo do Brasil e desempenhou um papel significativo no atendimento ao crescente mercado consumidor paulista. Foi inaugurado no ano de 1900 e pertenceu ao Grupo das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo e é considerado um dos mais antigos moinhos de São Paulo, localizado no bairro do Brás. Depois da Segunda Grande Guerra, em meio ao mercado mundial de escassez de trigo, o Brasil estava em boa relação com os Estados Unidos devido à colaboração com o aliado de guerra. E aproveitando essa boa relação, os dois países fizeram um acordo, que foi um importante marco na história econômica do Brasil. Em 1949, foi celebrado o Acordo do Trigo entre os dois países. Com esse acordo, os Estados Unidos venderiam o trigo para atender às necessidades do Brasil, retirando-o de seu imenso estoque regulador. Existiam alguns empresários que trabalhavam com o trigo nessa época. Entre eles, uma família libanesa, que veio para o Brasil no final do século XIX. A família Chamas Na década de 40, os dois irmãos, Antônio Adib Chamas e João Chamas, foram comerciantes de trigo por atacado. Todo o trigo daquela época era importado e estava escasso. Os campos europeus ainda não tinham se recuperado da guerra e a Argentina vendia o que podia para a Europa. O trigo aqui era importado pelo governo federal e distribuído em cotas aos moinhos. Quem operava o esquema era o Banco do Brasil. No início de 1951, assim que o presidente Getúlio Vargas foi empossado, ele pediu aos empresários brasileiros que se dedicassem à moagem do trigo. Naquela época, o Brasil não tinha uma indústria de trigo que atendesse o consumo interno. Foi aí que o Grupo São Jorge, fundado pelo empresário Jorge Chamas, entrou no jogo. Adib Chamas e seu irmão foram os primeiros a atender o apelo oficial. E no mesmo ano, iniciou as obras de construção do Moinho São Jorge, na cidade de Santo André, São Paulo. A fábrica da região se destacou como uma das principais do país em seu segmento. O Moinho estocava o trigo do Banco do Brasil e depois beneficiava, processava e distribuía para o Brasil e para outros países. Através deste negócio, os irmãos Chamas lucraram muito com o trigo importado a baixo preço. O empresário Adib Chamas foi deputado federal em São Paulo nas eleições de 1962 até 12 de outubro de 1966. Quem passa pela Avenida dos Estados em Santo André consegue perceber a imponência do lugar. O Moinho São Jorge impressiona pelo tamanho. Ele tem enormes silos que serviam para estocar o trigo, os maiores do país para aquela época. Dentro dessas estruturas, ainda existem as máquinas que os trabalhadores usavam. Dizem que necessitava apenas um trabalhador para cada máquina para executar o serviço, algo inovador na época. Ele era conhecido por sua tecnologia de ponta e processos de moagens eficientes. E hoje seus corredores, que outrora vivia trabalhadores andando para lá e para cá, estão vazios. Se encontram totalmente abandonados. Mas não é só o Moinho São Jorge que o empresário deixou. Algo muito grande ele estava para construir no prédio. E agora, além de saber a loucura que esse homem estava para fazer e o motivo que o levou a isso, você vai também saber a relação que o empresário teve com a morte do político brasileiro Ulisses Guimarães. Ao passar dos anos, a Dibchama sentiu que precisava construir um espaço onde seus funcionários pudessem ter encontros mais casuais, como festas de debutantes, festa de carnaval, casamento, entre outros. Além de poder recepcionar autoridades nacionais e internacionais. Teve uma ideia muito louca, não muito convencional para a época. E construiu um grande salão de festa no topo da fábrica São Jorge. O Palácio de Mármore. Um enorme, luxuoso salão de baile foi construído no oitavo andar do prédio. No alto da fábrica, em um jardim suspenso, onde era plantado mudas de trigo, guaraná, cacau, mandioca, erva mate, entre outros. E até hoje podemos ver a beleza e as esculturas que ali existem, guardadas às sete chaves. A Dibchamas construiu com material que havia de melhor na época. O uso do mármore Carrara como material principal conferiu ao salão uma aura de sofisticação. O salão forrado com mármore rosa italiano marcou época com seus bailes e shows musicais. Os lustres, as tapeçarias e os mobiliários luxuosos completavam a atmosfera majestosa. O salão foi projetado para ser um espaço multifuncional, onde festas, eventos sociais e reuniões oficiais poderiam ocorrer. A inclusão da família dos trabalhadores refletia uma visão progressista para a época. Além do salão, foi construída uma linda capela que homenageia São Jorge, o mesmo santo que dá nome à fábrica e tinha ligação com a Igreja Católica Ortodoxa. Ela também foi trabalhada em mármore e com vitrais lindíssimos, que se encontra muito bem conservado até hoje. Nas paredes podemos ver lindos desenhos e também podemos ver um tapete vermelho que leva até o altar. Um salão de festas no topo de uma fábrica não parece ser um lugar atrativo para encontros sociais. Mas mesmo contrariando o senso comum, o salão já começou com o pé direito, sendo inaugurado pelo secretário-geral da ONU na época e também recebeu a visita de um príncipe. Existe um relato da jornalista Claudete Reinhart que ela viveu na pele alguns acontecimentos nesse luxuoso salão. E ela diz assim nessa reportagem. A presença do príncipe de Liechtenstein da realeza europeia tornou-se um marco pessoal em minha vida. Ele era um rapaz de 19 anos, loiro, alto e lindo. A festa em homenagem a ele foi um baile maravilhoso e ele, muito elegante, dançou com várias garotas. E eu fui uma delas. Fui demais. A primeira vez que dancei com o príncipe, disse orgulhosa. E foi a mesma Claudete Reinhart que deu nome ao salão. Pois até então ninguém o chamava assim. Conhecido hoje como Palácio de Mármore, ele foi reunindo nomes de peso em seus bailes entre os anos de 1960 e 1970. Os bailes eram de alto padrão. Para entrar nos bailes, as pessoas tinham que ser convidadas, mas pagavam pelo convite. Além disso, o uso de terno e gravata era obrigatório. Visitaram o palácio nomes como os dos presidentes da república João Goulart e Jânio Quadros. O local também abrigou shows como o de Roberto Carlos e o do rei Charles nos anos 60. Isso mesmo, pessoal. Rei Charles. E a Claudete também presenciou a visita do famoso cantor e pianista, como ela mesma diz na reportagem. Abre aspas. Os músicos e o rei Charles ficaram hospedados nos apartamentos lindos que ficam acima do salão. Foi uma bela apresentação. Fecha aspas. Imagine você, a energia e a música, preenchendo o salão enquanto ele tocava e cantava para o público ali presente. Charles foi o pioneiro da Soul Music durante a década de 1950, combinando estilos de blues, jazz e gospel. Ele é considerado um dos artistas mais icônicos e influente da história e frequentemente é citado pelos artistas contemporâneos como O Gênio. E agora eu te pergunto, dá pra imaginar que esse piano que hoje se encontra abandonado já foi tocado pelo famoso pianista? Uma verdadeira relíquia deixada dentro das paredes da fábrica. Quero que cante para meus funcionários. A Dib Chamas gostava de dizer que os cantores que visitavam o palácio tinham que tocar para os trabalhadores da fábrica. Com isso, ele conseguia juntar as autoridades e seus funcionários, algo muito incomum de ver na época. Em cima da fábrica se encontra um grande heliporto, onde o empresário descia com seu helicóptero, trazendo pessoas importantes como políticos e celebridades. E depois de décadas fechado, lá dentro ainda existem imobiliários antigos e objetos decorativos da época que funcionava, como essa estátua linda e uma mesa de snook. Em 2019, o Conde Fasa estudou o processo do tombamento histórico do Salão de Festas e da Capela do Moinho São Jorge. Essa iniciativa visava preservar a relevância e a fama desse espaço, que ganhou destaque em todo o país. O que aconteceu com o Moinho São Jorge? A partir do ano de 1970, o Moinho foi enfrentando várias dificuldades financeiras. Nesse mesmo ano, ele sofreu um incêndio que danificou equipamentos importados de moagem. Após o falecimento de Antônio Adibichamas em 15 de junho de 1978, a empresa não implantou as mudanças tecnológicas necessárias, o que a deixou em desvantagem em relação aos concorrentes que avançaram rapidamente. Foi se somando aí as dívidas de impostos e processos trabalhistas. E no final da década de 70, o Moinho São Jorge fechou as portas. A morte de Ulisses Guimarães Os irmãos do empresário e deputado federal Adibichamas tinham ótimas relações políticas e financiavam muitos candidatos da época. Tinham força e prestígio. Eles sempre tiveram aviões e helicópteros e os emprestavam sempre que era solicitado. E foi em um dos seus helicópteros que ocorreu o acidente aéreo que matou o maior líder da Câmara dos Deputados da época, Ulisses Guimarães. A família Chamas foi quem emprestou o helicóptero para Ulisses e sua família para eles viajarem para Angra dos Reis, local onde aconteceu o acidente fatal. O fim do Palácio de Mármore O Palácio de Mármore do Moinho São Jorge é um tesouro histórico e cultural, onde músicas e elegâncias se entrelaçam. A combinação de eventos luxuosos e produção de farinha é o único no mundo. Ele foi desativado em 1978, depois da morte de Adibichamas e aconteceu uma reforma no espaço no ano de 1995. Mas a sua reabertura somente aconteceu em 1999, quando eventos e festas esporádicas passaram a acontecer. A última festa realizada no Palácio aconteceu em 2002, então mesmo com a fábrica fechada, o Salão Nobre resistiu mais tempo. Em 2018, o moinho passou por uma vistoria para tombamento e o processo ainda está em análise. O destino do moinho ainda é incerto. Muitos sugerem que o local poderia ser restaurado para ser um centro cultural, um museu ou até mesmo um hospital. E a gigantesca fábrica junto com o Salão marcou época. Ele era muito luxuoso e não havia nenhum outro assim em São Paulo na época. E quem testemunhou de perto tudo isso ainda se emociona quando passa na frente do grandioso moinho São Jorge. muito luxuoso. A gente vinha nessa região somente de Itaco. Na década de 60, era todinha de mármore, muito bonita, era bonito, tinha bailes, tinha jantares à meia-noite, na virada do ano, e contratavam conjuntos para vir tocar, orquestras. Eram muito bonitos, vários elegantes, você só podia vir em pé, as mulheres todas de vestido, bem arrumadas. Geralmente, de um ano para outro, você tinha que ter a vaga. E ter a sua vaga se não na época não na. Se você deixasse para a véspera, se não tinha a vaga para a casa. Se você está aqui ainda, é porque gostou da história desse vídeo. No meu canal, eu tenho muitos vídeos de lugares históricos como esse. Aqui, você encontra vídeos de histórias, vídeos de explorações, vídeos de FPV e muitos outros. Se você não deixou o like, aproveite agora, é muito importante a sua interação aqui no vídeo. Vou aproveitar e deixar para você um vídeo de exploração em FPV, onde mostro com o drone a Mansão dos Matarazos e o primeiro porto particular do Brasil, que fica no Paraná. Clique agora na capa de vídeo que está aparecendo aqui e se vemos lá. Bom vídeo a todos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri